Meu pai é pião, eu sou pião também, meu pai era mais pião do que eu, meu pai é pião, pião raiz mesmo, sabe? Sabe aquele pião que não fala? Sério mesmo, aquele pião que não fala só rosa, porque pião só rosa, que eu não falo. Nós levantava de manhã e falava, benção pai, tudo bom com o senhor? Vai fazer... Queria matar nós, só lhe dar bom dia, né? Vai estressar. Não, meu pai é pião, pião mesmo, sabe aquele que não dá oi? Meu pai não sabe ver aquele amigo e falar, oi, tudo bem, como é que tu tá? Meu pai não sabe fazer isso. Meu pai, ele vê um amigo vindo, ele olha pro cara e vai, ah, bichão! Fica encarando aqui, ó, filha da puta, não vai falar? Só porque comprou um sandeiro. Meu pai é desse, meu pai, se ele vê uma mulher bonita vindo e ele quer mexer com ela, porque pião é assim, pião quando vê uma mulher bonita, ele vai mexer, ele não sabe falar oi, linda, né, pra guri entender o que ele quer falar, não. O pião quando vai mexer com a mulher, ele olha pra mulher e fala, ô, o negócio, olha lá, velho, te pego, te parto no meu, guri! Olha o jeito que é médico a mulher, imagina! Toda aquela peãozada reunida na grama, passa uma mulher, é um sofrimento que Deus livre. Um dia nós estávamos na frente da fábrica aqui, eu trabalhei numa fábrica de perto aqui, nós estávamos na frente da fábrica, tudo pernosada reunida. Aí um viu uma mulher gostosa vindo, em vez de ele falar pros outros, vindo uma gostosa ali, ô, gambasado, olha aqui, né, em vez de ele falar isso, não, ele olhou pra guria antes dos caras verem, ele tentou ilustrar, a mulher começou, Zé, Zé, oi, 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 nossa, 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 desse tamanho, desse tamanho, desse tamanho, desse tamanho. Dê o que foi, né, cara? Você sabe, eu não sei se tem algum peão aqui hoje, mas você sabe que você é peão, vocês querem saber como é que você identifica um peão na madrugada? Peão que trabalha na madrugada é muito fácil. Pega um pedaço de papelão, passa na frente dele, Se ele fizer isso aqui, ó É peão da madrugada Porque peão que é peão mesmo Dorme no papelão Na cama se revira feito um diabo Mas no papelão dorme que é um anjo